Jornal agora é sério, corre com nós, ou corre de nós, olha só, estamos novamente na represa de Juquitiba, não se assustem, imaginando que isso aqui seja um rio, não, não é, aqui é a represa, uma parte da represa que continua secando, toda essa vegetação que você está vendo ali próximo da mata, é onde a represa chegava, olha só, só tem esse fiapo de água aqui meu irmão, que parece um rio, aonde eu estou aqui, eu vou mostrar para vocês, era a represa, olha só, aqui onde eu estou pisando, era a represa, já virou uma vegetação rasteira, até lá em cima na mata, olha quanto baixou essa represa, olha isso, chegava lá em cima, chegava lá em cima, a água chegava lá em cima, lá naquele poste, lá em cima, lá na chácara, olha aqui, a gente vai andar aqui um pouquinho, as margens aqui, olha, onde a represa secou, tá, eu e o Mãe da Fome aqui, o Mãe da Fome está impressionado aqui, olha só, aqui é o famoso autorama, a gente está chegando lá no autorama, mas olha só cara, parece um rio meu, toda essa vegetação aqui, olha, era água mãe, tudo isso aqui, olha, aqui é o desembarque aqui dos botes, que praticam o rafting, olha a terra como que está secando aqui, olha as rajaduras, que doideira cara, secando com força a represa, hein, e aí